Na sombria Londres do século 19, o médico Henry Jack o descobre uma fórmula que desperta o pior de cada um. O doutor decide testar a poção em si mesmo e se transforma no temido Edward Hyde, seu alter ego do mal. O resto da história todo mundo conhece. O Médico e o Monstro, um clássico do cinema, foi inspirado na obra de Robert Louis Stevenson, escrita em 1886. A história foi para o teatro e já teve mais de 1500 exibições na Broadway. Depois de passar por 17 países, agora é a vez de São Paulo assistir a montagem de Doutor Jack e Mr. Hyde, ou melhor, O Médico e o Monstro. A gente tem o texto e as músicas, o resto foi tudo criado aqui, cenário, figurino, marcação. A montagem brasileira teve custo de superprodução, cerca de 6 milhões de reais. Para tudo sair como o planejado, Léo Abel segue a cartilha elaborada por Fred Hanson, o diretor artístico do espetáculo. A minha função é manter aquilo que foi criado. Eu não tenho permissão de criar, de inventar, de mudar. Eu só posso fazer isso com a permissão dele. Na sala de ensaios do imponente Teatro Bradesco, em São Paulo, os atores se preparam para entrar em cena. Daqui a alguns minutos, esse elenco afinado leva para os palcos a montagem brasileira de O Médico e o Monstro. Algumas horas antes do aquecimento vocal, demos uma volta pelos bastidores do teatro. A carioca Cacau Gomes, animadíssima enquanto aquece as cordas vocais, já estava assim, a mil por hora, no camarim. Eu faço uma prostituta, então ela finge, esse aqui é o melhor modelito dela. Olha aqui a calcinha meiga, olha. Essa é uma calcinha. É uma calcinha. Cacau faz o papel de Lucy. Assim, Jekyll que é Hyde. Hyde que é apaixonado por Lucy. Lucy que é apaixonado por Jekyll. Jekyll é prometido para Emma, que Emma é apaixonado por Jekyll, que tem um tombo por Lucy. Eu contei umas seis pessoas nesse Triângulo Amoroso. Feitos os devidos esclarecimentos, Cacau apresenta sua companheira de camarim. Bom dia, amiguinhos. Eu estou aqui com Cidália Castro. Essa pessoa canta pouco. Brother and sister together will make it through. Yeah. Oh, yeah. Someday your spirit will take you and guide you there. Cidália, canta você também um pouco. Eu tinha uma música que eu acho que vocês vão conhecer assim. Out of love of your love, you know it's made me cry. And now I bring it back the door, I feel as I ever die. O badalado figurino do espetáculo foi todo desenvolvido pelo estilista Fauzi Hatten. Mas é a equipe comandada por Elisa que zela pela manutenção das peças. Todo dia tem uma coisinha para costurar, um botão para prender, uma barra que soltou. Isso é todos os dias. E o restante a gente vai mantendo sempre em ordem, costurando direto, 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 direto. Isso é... Já virou um... Com tantas trocas, algumas pequenas gambiarras são fundamentais. A gente coloca para facilitar a troca, elástico aqui para a camisa ficar fechada e ter a mobilidade. Tem uma trocação. Tem um botão fake aqui, que é uma coisa que não dava botar na hora, então fica um botãozinho fake. Vocês acham que é botão, mas realmente é fake e tem um elásticozinho que funciona aqui, que é uma beleza. Literalmente você está dando um tapa na peruca, né? Estou, literalmente. Todos os dias é a mesma rotina. Em cena, isso que você faz vai se desfazendo e aí tem que, no dia seguinte, fazer a mesma coisa? Não, não é isso. Na verdade, a peruca sempre tem que estar impecável, porque para a gente é mais um espetáculo. Agora, para o público, essa é a primeira estreia, né? O papel duplo de médico e monstro é interpretado por Nando Prado, um popstar dos musicais no Brasil. Chega mais. Deve ser muito bacana para um ator fazer um personagem clássico que você deve ter ouvido falar desde criança, né? Inclusive pelo Piu Piu e Piu Piu Monstro também, né? Dois, né? Dois personagens clássicos, né? É uma delícia. Eu sempre ouvia que era o sonho de todo ator de teatro musical, assim. Eu não tinha assistido esse na Broadway, tinha visto algumas versões. É a história que mais existe versão. O tempo é meu, por tudo que eu já fiz. E agora é como eu fiz. A gente inventou de entrevistar um dos regentes do espetáculo, porque fica uma orquestra de 17 músicos ao vivo, tocando as canções durante a peça. E aí, para ir para o fosso, onde fica a orquestra, tem um caminho alternativo. E depois de percorrer as escuras profundezas do teatro, encontramos o regente. Quantas peças se estocam ao longo do espetáculo? Ao todo, são mais ou menos, acho que 54 músicas que acrescentam no espetáculo em geral. Dentro de canções e músicas incidentais, que são as músicas abaixo dos textos. Os 17 músicos ficam atentos ao que acontece em cena. Além da trilha, eventualmente eles dão uma forcinha ao elenco. O maestro acaba sendo o ponto, porque a gente tem que estar sempre ligado com o que eles estão cantando, acompanhando a letra, cantando junto. E se por acaso alguém esquece alguma coisa, a gente tem que estar aqui dando uma ajudadinha para eles. O elenco, quando esquece um trecho da letra, é comum dar um rabo de olho para cá, para ver se você assopra? Exatamente. Não posso soprar muito alto, mas... De volta à superfície, era um canto do palco que fica a nave-mãe do musical. Quem pilota a parafernália é a Carol. Eu falo com a luz, com a cabine de luz, com o piso, os maquinistas e contrarregras, com os canhões e com o som. Então eu mando, aqui eu tenho um livro... Com todo o roteiro. Com todo o meu roteiro, de luz, de cenário, de efeitos, de som. Quer dizer, de alguma forma você vai regendo o espetáculo. É, é basicamente isso. Luzes, som, elenco montado e com o gogó afinadíssimo. Está na hora do espetáculo. Com vocês, o médico e o monstro. Com vocês, o médico e o meu roteiro.